Opa! Finalmente saiu o modo Build da Pig, a gente vai estar testando aqui agora e, sim, temos o Shop, o modo Build entrou aqui do lado, que é o modo criativo, pra quem não sabe, eu fiz vários vídeos, tá passando aí na tela, esses vídeos aí, vários vídeos que eu falei que ia chegar realmente no modo Build. Vamos lá! Caso você quiser jogar com seu amigo, eu vou explicar, você tem que colocar o nome dele, tipo, eu quero jogar com X Marcelo, eu vou dar Join, sim, exatamente, se você colocar o meu nome e eu tiver jogando Pig, você tem que comentar no meu servidor, aí eu vou construir o mapa e tudo, e vai ser muito insano. Mas como eu quero aqui, ó, vou clicar em Join, o server, e vou ser teletransportado pro meu mapa de construção. Tá, vamos lá! Eu vou fazer um guia, depois que a gente entrou aqui, a gente tem as primeiras opções, que é o Basic, a gente tem os blocos, aí a gente vai aqui em Decorações, a gente tem todas as decorações, a gente pode passar, beleza, olha, tem todas as decorações. Aí aqui no Lightings a gente tem todas as luzes, ok? Depois nas luzes a gente tem os eventos, que é as portas, os lasers, isso aqui que é ácido, como seria uma água, por exemplo. Tem isso aqui que é o Play Spawn, e aqui que a Pig vai nascer, a gente coloca o do Pig, e a gente coloca o outro que a gente vai nascer, entendeu? Basicamente é isso. Só que eu ainda por enquanto não vi negócio de a gente poder criar nossas próprias cutscenes, nossas próprias cenas, entendeu? Eu ainda não vi isso, eu acho que não vai ter como não, a gente tem aqui, ó, o Extintor e tudo que a gente precisa, o Hammer, tudo o que a gente precisa. Tem como rotacionar, tem como colocar pra cima, vocês podem dar uma olhada. E aqui que é a parte mais importante, a gente pode mudar a cor do bloco, entendeu? Muda a cor do bloco, aí quer ver? A gente vai vir em Basic, a gente escolhe uma cor, ela vai mudar a cor, por exemplo. Deixa eu colocar essa daqui, mudou a cor. Material a gente pode mudar também, a gente pode fazer grama e tudo, então você pode fazer do jeito que você quiser. Então é bem interessante isso, a gente pode fazer literalmente o que a gente quiser. No Load a gente pode, aqui ó, a gente vai clicar em Save e a gente vai salvar em cima de um slot, né? Salvado aqui, você pode ver que ele vai tá aqui, é só recarregar ele e vai tá normalzinho aqui, beleza? No Settings eu posso deixar pra todo mundo entrar, como eu tinha deixado pra todos os inscritos podem entrar e tudo. Aí tem o do Frame, ele pode ter o Build Mode, né? Aqui pode clicar as pessoas, Settings e Load, aqui a gente dá Load e Play. O Play é quando já tiver o spawn da Pig, o seu spawn, o mapinha meio que pronto, ok? Tá bom, então vamos tentar construir alguma coisa. Eu preciso primeiramente escolher aqui o material. Primeira coisa que você tem que fazer. Então eu preciso escolher, vamos colocar esse de metal, deve ser legal. Deixa eu testar o de metal. Ah, temos outros aqui, tem o Fabricry, tem o Cobblestone e o Concreto. Deixa eu ver o Concreto, é bom sempre... Ah, o Concreto, beleza. No Concreto a gente pode escolher uma outra cor que é esta cor aqui. Deixa eu ver como é que fica. Literalmente, agora o negócio vai começar. É, eu recomendo colocar aqui por cima, entendeu? Porque ali é o spawn, então pode ficar meio estranho. Ah, é meio lagadinho pelo que eu tô vendo aqui. Vai, coloca, 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 coloca. Vamos tentar fazer uma coisa bonita. Isso aqui me lembrou muito a Minecraft, se você quiser construir o seu mapa. A gente pode construir, isso aqui vai demorar muito pra gente fazer. Eita, a menina tá nascendo no limbo ali. Peraí, menina, vou te salvar, vou te salvar. Calma aí, vou te salvar, calma. Acho que vou salvar. Isso, salvei a menina, boa. É, ela caiu de novo, não. Olha, já tá dando um formatinho de pista, a gente pode dar uma olhada. Aham, bem bonitinho. Opa, 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 opa. Aí, o que a gente pode fazer? Aqui na decoração, na decoration, a gente pode colocar os carros, tá vendo? É literalmente isso. A gente pode mudar aqui a rotação e tudo, beleza? Vamos deixar as... Caraca, tem como deixar... Caraca, que loucura. Tá, coloca um carro aqui, coloca outro carro aqui e outro carro aqui. Boa! Volta, vamos tentar fazer uma casa agora, né? Vamos colocar... Vai, continuando assim. Eu vou tentar fazer certinho aqui, por exemplo. Eu tenho que deixar dois, que vai ser a porta, né? Vocês podem dar uma olhada. Então, eu teria que colocar três... Olha os caras dançando, eles imam do carro. Vocês estão tirando, né? Estão brincando com a minha cara. É um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente tem que fazer bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É bom vocês sempre dar uma contada. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficaria mais ou menos assim, uma casinha pequenininha. Ficou bem pequena no caso, mas é o que dá pra fazer. E essa paradinha aqui, que você... Ah, eu aperto dois, três, quatro. Isso aqui vai ajudar bastante. Então, se eu aperto quatro, eu posso pegar aquele bloco. Aí, eu posso pegar este bloco, este bloco. Isso vai facilitar demais. Pelo que eu tô vendo, só dá pra fazer coisas miniaturas. Porque se você for fazer um mapa gigantesco, ia demandar muito do seu tempo e tudo. E é bem difícil construir nesse modo. Não que seja difícil, mas vai ser demorado. E como é um vídeo, eu tenho que fazer uma coisa bem rápida aqui. Aqui no Wood Planks, a gente pode alterar essa madeira pra esta madeira. Na cor, a gente pode colocar uma cor de madeira mesmo, literalmente, né? Aqui, é, olha, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Coloca aqui, a gente coloca aqui, coloca aqui. Aqui, no caso, vai ser a porta. Ó, vocês já vão dar uma olhada como que seria a porta. A gente vem aqui em Events e a gente coloca uma porta. Vou colocar a porta verde, que seria a porta inicial. Então, bem básico. Pronto! Coloquei a porta. Ah... É exatamente o que eu queria fazer. Agora, eu preciso colocar um vidro. No transparente bloco, ah, eu teria que colocar branco. Então, a gente deleta isso aqui. Coloca a cor branca, 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 branca. Coloca o vidro, vidro... Ah, sim. Entendi. Tá, terminei de fazer esta casinha. Eu demorei um... Um bastante tempo até. Aí, pronto. Aí, aqui dentro, eu posso colocar uma coisa. Eu posso pegar um item e posso simplesmente colocar alguma coisa aqui dentro. Seguinte, vamos colocar a Orange Key aqui, assim, tá vendo? Ó, bem aqui escondidinho, assim, ó. Aqui, em cima. Nossa, ninguém vai ver ali em cima. Ou veja. Não, não, não. Se o cara chegar aqui reto, ele nem vai ver. Ele vai chegar ali, não. Vai passar direto. Enfim. Tá, terminando de fazer esta casinha. Pelo que eu vi, a gente tem que fazer coisas em miniatura, sabe? Opa, tira isso aqui, tira isso aqui. A gente precisa fazer um muro em volta disso aqui tudo. É meio que uma vilinha. Eu vou fazer meio que uma vilinha aqui, então. Vai ser bem demorado. E como o vídeo não quer que ele fique tanto gigante, eu vou fazer pelo menos umas três casas e vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Hum, basicamente, eu fiz isso aqui e demorou até que bastante tempo. Isso aqui vai ser tão fácil construir, porque a gente precisa fazer bloco por bloco e isso demanda bastante tempo, mas é só você se acostumando. Depois você nem precisa clicar aqui, ó. Porque tem dois, três, quatro, cinco. Então, é bem básico. Pra quem gosta de jogar no celular e gosta de construir, literalmente, esse é o mapa perfeito pra você. Porque dá pra você construir e fazer o mapa que você quiser e é bem bonitinho. Eu gostei do sisteminha. Ó, aqui, eu vou apertar quatro. Quatro pra pegar. Então, a gente aperta cinco. Aí, a gente já pula dois aqui. Aí, pula dois aqui. Pula dois aqui. Pula dois aqui. Vai ficar faltando este, no caso, né? Mas, é, é, é isso mesmo. Aí, a gente aperta quatro, depois aperta cinco, depois aperta e clica no bloco. Vamos colocar novamente esse carro. A gente pega a cor desse carro, já aperta quatro e coloca aqui. Outro carrinho aqui, assim, ó. Coloca vindo pra cá. Isso, é literalmente assim que você vai fazer o seu mapa, tá vendo? Ó, é isso. Aqui não tem como você colocar as chaves pra spawnar aleatoriamente. Não tem. Eu não achei tão legal, porque não tem tanta coisa pra gente colocar, sabe? Eu achei que ia ter mais coisas, por exemplo. Sei lá, mais coisas. Mas, acabou que não tem mesmo, não. Aí, tem como colocar luzes, né? Deixa eu tentar colocar as luzes aqui, ó. Pra ver como é que fica. Coloca uma luz aqui. Olha, bem legal. Aí, coloca outra luz aqui. E a gente vai espalhando as luzes pela casa, assim. Outra aqui também. Vai depender muito da criatividade de cada um. Eu tenho certeza que depois que postar esse vídeo, eu com certeza vou fazer um mapa muito lindo. E eu tenho certeza que muita gente vai fazer só os mapas louco. Aqui, aqui no events, a gente pode colocar o spawn da Pig. É, Pig spawn. Eu vou colocar o spawn da Pig bem aqui, assim, ó. Boa. E aqui, eu vou colocar o meu player spawn. Boa. Eu vou nascer aqui e a Pig vai nascer ali. Automaticamente, o jogo, ele fica de noite, tá? Depois que você dá play. Então, é, exatamente. Só que eu tenho que ver as outras coisas, entendeu? Deixa eu só fazer um teste como que ficaria. Eu não queria colocar essa porta aqui perto, sabe? Porque é muito pertinho. Vai depender muito da criatividade de quem for fazer o mapa. Por exemplo, o cara vai lá e faz o mapa louco. Então, vai depender da criatividade. Essa porta aqui é pra fugir, né? Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Hum, 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 invisível bloco. A gente pode colocar invisível, o pessoal não passar. Vamos colocar uma desta aqui. Aí vai ter que tirar essa parada aqui e vai ter que também abrir pela chave branca. Então, a gente precisa esconder a chave branca em algum lugar. Vamos lá, então. Eu coloquei algumas coisas aqui. A gente vai nascer neste bloco. A Pig vai nascer naquele bloco. A chave branca pra gente abrir aquela porta tá aqui dentro. A chave verde pra abrir esta porta tá aqui. E o martelo tá aqui pra gente quebrar aquilo ali. Pela minha ideia, é basicamente isso. Vamos só testar. Bora. Dá pra jogar com Play, Infecto, Retreator. Vamos de bote. Vamos lá, vai começar. Beleza. Olha que doideira. Ficou tudo preto. Ficou muito bom, muito bom, muito bom. Então, já vamos fazer o seguinte. Pega esta chave. Peguei a Green Key. Ah, deixa eu tentar ultrapassar. Não dá. Então, a gente usa a Green Key. Ah, que legal. Peguei a branca. Aí, Witch Key. O cara vai pegar o martelo. O cara pegou o martelo de boa. Já usa aqui o martelinho. Já vou colocar aqui. Já desbloquei. Vai, 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 vai. O cara vai usar o martelinho. Deixa eu ver o que vai acontecer. É, literalmente. Deixa eu ver a Pig. Caraca, os caras tudo fugiram. Olha a Pig aqui. Mano, fica muito legal depois que fica pronto de noite. Fica muito bonito. Eu gostei, eu gostei, tá? Eu gostei. Dá pra fazer muita coisa legal. Caraca, que bonito. Dá pra stop game. Dá pra... Ah, eu quero testar isso aqui. Pera, vem cá, Pigzinha porcaria. Vem cá. Vem cá, sua porcariazinha. Vem cá. Não, 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 não. Aqui, pula. Opa! Opa! Né, que tem como. Que doideira. Ela tá indo pra lá, então a gente vem pra este lado. Que insano, mano. Nossa, que legal, velho. Gostei. Dá pra criar muita coisa. Deixa eu fugir pra ver o que acontece. Ah, literalmente, só vai dar game over e a gente escapou. Que legal. Só que não dá pra fazer cutscene, nem cena, nem nada disso. Eu gostei. Eu gostei muito da ideia. Eu acho que se a gente usar a nossa criatividade, dá pra fazer muita coisa bonita aqui. Mas eu queria que o mapa fosse já preto, escuro. Porque aí a gente teria uma ideia de como que seria, entendeu? Ah, aqui ele fica de dia, só pra gente ter uma visão melhor. Ah, a gente vai ter que fazer o nosso próprio mapa. Enfim, eu não sei como que isso aqui vai se comportar. Tá bem legal a ideia. Dá pra fazer muita coisa. E comentem aqui o nick de vocês, porque eu vou estar entrando no mapa de vocês. E talvez seja legal. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu liberar pra todo mundo. Vamos ver se o pessoal vai entrar no meu servidor. Aí, ó. Liberei pro pessoal entrar. Lotô, mano. Quando eu tiver com o meu mapinha pronto, vocês todos vão poder entrar. A gente vai jogar diversas vezes. Vai ser muito legal. Beleza? Vamos pular. O Repoly, ele fez o mapa dele. Vamos dar uma olhada como é que tá. Tá, beleza. O Repoly falou que ele tá fazendo mais ou menos igual o Spider, né? O Spider no próprio ping. Tá ficando bem legal. A gente pode dar uma olhada aqui o projeto dele. Mesmo que seja inicial. Vocês podem ver que ele fez uma boa ideia aqui, ó. Olha lá. Tá ali a chave e tudo. Então, realmente. Se você tiver uma boa ideia e... Ah, eu já fiz bastante coisa. Comenta aqui embaixo que eu vou estar entrando no seu serve. Tá, realmente. Eu gostei bastante desse modo de jogo. Dá pra fazer muita coisa. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like se ver no canal. E é isso, velho. Insano esse novo modo de jogo. E é isso, velho. E é isso. Tchau, tchau.